Ahm, o que horas são? São 21 horas e eu nem sei como começar esse vídeo, não sei, nem sequer o que falar E nem sei como dizer pela última vez Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo não está muito bem as coisas, não andam muito bem E eu devo, né, infelizmente, eu felizmente, eu devo contar para vocês o que acontece, né O que está a acontecer eu devo contar para vocês porque vocês também fazem parte do canal da Angulana Mas no canal da Angulana não é só a Angulana, não, não sou só eu São vocês também Porque todas as conquistas, tudo que eu cheguei, tudo que eu consegui chegar, né Todas as minhas conquistas foram graças a vocês E é a vocês, né, que eu devo um pedido de perdão De gratidão Porque durante esses meses, eu acho que o canal da Angulana já tem um ano Foram um dos melhores momentos da minha vida Cada dia que eu vinha e gravava, olá pessoal Quando eu vinha com aquela felicidade Quando eu aprontava, tudo para mim era único, sabem? Eu gostava bastante, eu gostava muito E infelizmente, aconteceram coisas que não vão me possibilitar continuar com o canal da Angulana Então Faz meses que o meu canal tem baixado muito Ele tem baixado as... Como é que eu vou explicar para vocês? Eu vou falar retenção, mas não é isso É tipo assim, o meu canal estava alto Tipo, vou explicar assim Tipo, tinha, mas tem o mesmo número de inscritos Mas as views não têm sido as mesmas Vocês não têm assistido os vídeos completos Vocês não têm me ajudado E eu não culpo vocês Eu culpo a mim mesma, sabem? Eu já não tenho tido disposição Porque... Acho que faz cerca de um mês Que os meus pais disseram para mim Que eu tinha que parar com o canal Que eu tinha que parar porque isso não me levaria a lugar nenhum Que eu tenho outros focos na minha vida Que eu tenho cursos para fazer Que eu tenho escola Que eu não sei diferenciar Que eu não sei... Como é que eu vou dizer? Que eu não sei dividir escolas, cursos e o meu trabalho, né? Eu falo trabalho, mas eles falaram que eu... Brincadeira, né? De gravar, óbvio, várias falas, né? E... Eu me senti muito, muito mal E... São os meus pais Eu amo muito, muito eles E me falaram isso E eu tenho que obedecer Grata Sou muito obrigada Muito, muito, muito obrigada Esse é o último vídeo do meu canal Quem sabe Daqui quando tiver minha casa Quando tiver meus 18 anos Eu voltar a gravar Mas por enquanto não Por enquanto eu dou razão a eles Às vezes, mas às vezes não Mas são os pais, né? Eu tô muito mais... Eu tô mesmo disso Consegui comprar minha hand live Apostei em que se for me dessa melhor qualidade Então, eu tô falando a cada um Ok Também, por causa das vídeos baixarem Por causa disso tudo Eu não tenho muita dúvida De privada, né? Então, meio que eu não vou ficar muito, muito Mal, sabe? Porque... Porque eu já não estava muito feliz com os meus rapazes, sabe? Eu tenho me esforçado bastante Eu tenho dado tudo de mim Tudo melhor de mim Pra não estar correndo Porque eu... Queiro Queiro, sabe? Mas... É isso Espero muito que vocês gostarem de mim Como eu não sei Espero muito que... Que vocês sabem de mim Muito obrigada a todos que acompanham O meu que gostou dos outros Ou a maioria Muito obrigada a todos aqueles que me usaram no canal Muito obrigada por tudo Muito, muito obrigada Muito obrigada a todo mundo que gostou Das pessoas que eu trouxe aqui Pessoas que vocês nunca sejam A Eliana, a Eliana, o meu irmão mais velho Muito, muito, muito obrigada Por vocês terem conhecido a minha fama Um pouco de tudo Dos meus amigos Um pouco de tudo Muito obrigada, sou grata a sempre Amo muito vocês É isso TROVA G Vocês sabem que eu sou a rainha das trollagens Não, não sou a rainha das trollagens Mas eu sei trollagens Então é isso, você acreditou Mentira, tá Eu não vou parar com o meu canal Era tudo uma trollagem Meus pais me acompanham muito Gostam muito do meu trabalho Me dão super força Apesar deles que compram um equipamento Tipo a ringa, um motofone São tudo eles Muito, muito obrigada aos meus pais É mentira disso De que eu não vou parar com o meu canal Não vou para o meu canal Não vou parar com o meu Portanto, agora não Por enquanto, agora não Vou parar com o meu canal Eu amo o meu canal E sim, e sim Mais que menos sim, mais que menos não Eu preciso muito da vossa ajuda Eu quero que vocês já comecem a ver meus vídeos Eu brinquei pouquinho E que eu quero a vossa ajuda Que vocês deixem aqui nos comentários Ideias de vídeos Para eu gravar durante as férias E se vocês me deixem de entender E deixem nos comentários Se você acreditou nessa droga Eu quero interagir com vocês Quem sabe deixem aí Eu sozinho Estávamos lá Vamos papear aqui nos comentários E tenho uma novidade para vocês Durante as férias Eu vou lançar dois vídeos por semana Isso mesmo que vocês ouviram Vai sair vídeo pontualmente Toda sexta-feira E terça-feira Isso mesmo Então deixem nos comentários As ideias de vídeos para eu gravar Porque eu vou gravar bastante vídeo E é isso Deixem de falar E deixem de deixar um comentário Então é isso Sigam todas as minhas redes sociais Então aparecem aqui em cima E é isso Deixem like Subscrevam no canal E assistam todos os vídeos Amo muito vocês Sograt Ok Encontrei Sogratacentre Um beijo E até o próximo vídeo Acabei de postar a foto Eu não vou falar no Insta Por favor Vamos lá Tchau